Outros moradores dos bairros de Jurerê, tradicional e também internacional, entregaram para o prefeito da capital um abaixo assinado, com milhares de assinaturas, pedido de engordamento da praia, um apoio a isso, né? O Lucas Léo foi até lá para mostrar esse encontro e trazer detalhes para a gente. Vamos ver. O manifesto reúne cerca de 1.600 assinaturas e foi entregue ao prefeito Topazio e ao secretário de Infraestrutura, Walter Galina, em um encontro que reuniu representantes da Associação dos Moradores e líderes do movimento Avante Jurerê. O movimento foi organizado há 40 dias atrás, né? Eu tive um encontro informal com o prefeito e ele falou sobre os alargamentos da praia de Ingleses e Jurerê e eu resolvi fazer esse movimento, né? Liderar esse movimento para ele ter a certeza que para 2023, quando ele começar o alargamento da praia, ele está fazendo a coisa certa. Com esse aval da população, com esse desejo da população, eu diria até esse pedido da população à prefeitura, nós ficamos muito tranquilos de dar sequência em todo esse processo. Entre as assinaturas do documento, estão representantes de diferentes segmentos do bairro. O Avante Jurerê tem a Associação de Moradores, tem os empresários, os comerciantes, tanto grandes ou pequenos empresários, e os moradores. Segundo o prefeito de Florianópolis, as previsões para o início dos trabalhos já estão definidas. E ficou acordado que nós vamos dar sequência ao processo de licitação da obra, entendendo que terminado o processo de licitação, nós temos uma janela muito curta para a construção dessa obra, que vai de agosto a dezembro do ano que vem. O líder do movimento Avante Jurerê acredita que a obra vai trazer muitas mudanças para a região. Vai vir a infraestrutura que o bairro precisa também, né? O bom imobiliário aqui está muito grande, né? A construção de vários prédios na orla marítima. Então a gente acredita que com isso também vem a iluminação da praia na sua totalidade. E com isso gera até mais segurança para os moradores. Já quanto aos moradores que são contra a obra, a prefeitura defende ser algo superado. As informações que nós temos é que as pessoas, de maneira geral, são favoráveis ao engordamento da praia, sendo feita de maneira técnica, responsável da forma que nós estamos fazendo. Enquanto isso, os trabalhos continuam. Vamos continuar defendendo. O próprio poder público nos pediu para a gente defender a causa do bairro, né? Isso é importante para todos, né? Vai recuperar parte da praia que foi perdida ao longo do tempo, para que a gente possa receber bem os turistas, mas mais que isso, para que a comunidade que mora nessa região possa...